Olá pessoal, Tony Rodrigues Alen da Notícia. Bom, o ministro Sérgio Moro esteve na Câmara Federal atendendo a um convite de deputados para responder a questionamentos sobre os supostos vazamentos do site The Intercept, nesta terça-feira, dia 2 de julho, e praticamente todo o dia, respondendo a perguntas de parlamentares e negou irregularidades praticadas na condução do processo conhecido como Operação Lava Jato, que levou à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de vários ex-ministros, de vários políticos, deputados federais, senadores, pessoas que participaram de governos passados do PT. Durante a audiência pública, em suas intervenções, principalmente deputados do PT, do PSOL, deputados de oposição, sobre a maneira, os deputados Ivan Valente, o deputado Marcelo Freixo, ambos do PSOL, eles apresentaram sugestões. Na verdade, em suas participações, os deputados sugerem a existência de áudios entre membros da Operação Lava Jato, o juiz e procuradores, o que pode indicar claramente que as interceptações criminosas teriam ido além do Telegram, da troca de mensagens. Os hackers podem ter invadido os próprios aparelhos de telefone celular e captado conversas telefônicas. Ou seja, o crime foi bem mais amplo e, com certeza, pode ter contado com a participação de membros do Congresso Nacional, o que é ainda mais grave. E, aliás, é algo que já vem acontecendo há muito mais tempo do que se pode imaginar. Bom, o deputado Marcelo Freixo falou, em primeiro lugar, sobre a possível existência de áudio ao questionar o ministro. Se houver um áudio, ministro, o que é que o senhor teria a dizer se houver um áudio entre o senhor e membros da Lava Jato? Bom, o ministro nada tem a dizer porque ele não reconhece sequer a existência das próprias mensagens da... E são supostas mensagens que não foram submetidas à perícia. Portanto, são fatos criminosos. Uma outra colocação foi feita pelo deputado Ivan Valente, na mesma linha. Se houver um áudio, se aparecerem áudios, mais adiante, uma outra deputada também da linha de esquerda e da oposição ao governo Bolsonaro. Todas sugerindo que houve um coluio para condenar o ex-presidente, no mesmo discurso de sempre. Não fugiram da linha. Logo em seguida, a deputada Carla Zambelli, que estava com um problema muito sério de saúde, a pressão havia baixado demais, mas ela se sentiu na obrigação de participar da audiência para defender a presença do ministro e disse que o Brasil foi condenado pelo PT. Segundo ela, a Operação Lava Jato foi responsável pela recuperação de 88 bilhões de reais, que daria para construir 6 mil hospitais e mais de 6 mil imóveis populares para famílias de baixa renda. Daria para abrigar praticamente toda a população residente hoje no entorno do Distrito Federal. Infelizmente, o que se viu ali é que durante muito tempo ainda nós teremos que conviver com pessoas infelizes. Infelizes como a deputada Glaise Hoffman, como o próprio deputado Marcelo Freixo, como o PT e o PSOL e elementos que tentam envolver numa situação como aquela em que a figura do ministro está sendo questionada por algo que ele não cometeu. Ou seja, tentar limpar o país, tentar resolver problemas do país e ser acusado por isso. E ainda se tenta envolver a sua mulher, a sua esposa, a sua família. Mas um momento também muito interessante foi o embate entre o deputado Boca Aberta e o deputado Paulo Pimenta, quando o deputado Boca Aberta fez acusações contra a deputada Glaise Hoffman na ausência da deputada. E o deputado Paulo Pimenta disse que Boca Aberta não teria como fazer essas acusações contra Glaise pelo fato dela ser mulher e dela estar ausente. Seria um ato de covardia. Bom, pelo fato dela estar ausente, tudo bem. Realmente, não sei se seria covardia. Talvez fosse melhor esperar pela presença. Agora, pelo fato dela ser mulher, então que se retire de cena. Os embates demonstram, na minha modesta opinião, que não se tem como curar o fanatismo do PT. E aí eu lembro de um livro clássico do escritor israelense Eimos Oz. Como curar um fanático? Por que no caso do PT não há cura para o seu fanatismo? Porque lhes falta a inteligência necessária para apreender a matéria necessária, não é? A inteligência necessária. Realmente é complicado. Uma coisa trágica. Você vê o ministro da Justiça do Brasil aceitar um convite da CCJ para ser afrontado por deputados do PT e da esquerda derrotada. Mais uma vez eu digo, infeliz, numa invasão criminosa de crackeres. Eu também já expliquei em vídeos anteriores a diferença entre o hacker e o cracker. Se transforma num espetáculo de recalcados, os mesmos de sempre. Quer dizer, tem que ter, como disse um dos deputados do governo, um saco de elefante. Teatro de gente de conduta duvidosa e que breve vai para o banco dos réus. Muitos deles estarão na cadeia sendo condenados por juízes que não são o ministro Sérgio Moro. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.